O Jacarezinho é a favela do município com maior índice de tuberculose. A gente está falando de uma favela onde parte dos moradores não tem acesso a água e aí a maior recomendação da OMS é lave a mão. E a galera passa, de fato, por uma crise financeira porque a maior parte dos trabalhos aqui são ligados ao trabalho autônomo. Essas famílias são autônomas, tiveram suas agendas impactadas por conta da pandemia. Então, no início a gente pretendia ajudar só 200 famílias, nossa ideia era ajudar um número pequeno, mas o nosso projeto tomou uma proporção muito maior. Hoje a gente já ajudou mais de 2 mil famílias. Nós tivemos ações direcionadas a mães de crianças até 5 anos de idade, entendendo que são necessidades mais urgentes. Então, fizemos composição de cestas básicas, contendo kits bebê também, que tinha fralda, lenço umedecido, leite em pó, pensando na atuação e em fortalecer essas mães, que são chefes de família aqui na comunidade. Eu sou Bianca Peçanha, tenho 21 anos, sou graduando em Geografia na UFRJ, sou coordenadora do NICA Jacarezinho, que é o núcleo de alfabetização que tem aqui no Jacarezinho. Sou Seymour Souza, tenho 22 anos, sou graduando em Ciência Política, estou nos últimos, nos finalmentos, sou aluno cotista, jovem negro, LGBT, de religião de matriz africana, sou tudo que talvez o Brasil odeie. Bom, eu sou o Thiago, eu tenho 22 anos, eu sou graduando de Direito na UFRJ. Oi, sou a Mariana de Paula, tenho 26 anos, sou formada em Engenharia de Produção pela UniRio. Minha história com o Jacarezinho começou quando eu vim dar aula de matemática no NICA, é o único pré-vestibular comunitário que nós temos hoje no Jacarezinho, também é um núcleo de aprendizagem que nós temos aqui. E apesar da minha formação não ser em matemática, eu vim dar aula pela necessidade do prédio de ter um professor de matemática voluntário no momento, na época. Fui convidada para fazer parte de um núcleo de pré-vestibular, que funcionava aos sábados e aí era em cima de uma praça que tinha o baile, então vocês imaginem o que era. E no nosso primeiro, no nosso segundo ano de atuação, a gente se juntou à galera do NICA, né? O Joel, e aí no NICA a gente construiu esse núcleo de aprendizagem, que hoje é um núcleo de alfabetização, de pré-vestibular, que tem colônia de férias e que inclusive ia inaugurar uma biblioteca afro-referenciada, né? No Jacarezinho, a primeira, né? De favela que a gente tem conhecimento e antes de sermos atravessados por essa pandemia, né? Também sou coordenador do cursinho pré-vestibular NICA, o único cursinho pré-vestibular social da favela de Jacarezinho. Sou ex-atleta de basquete e aí ser um ex-atleta de basquete me fez ter várias oportunidades, digamos assim, e o desconforto de ver as pessoas que moram na mesma região que eu, meus próprios primos, não ocuparem esses espaços, não estarem nesse ambiente, me fez criar um projeto chamado Jacare basquete. E aí o Jacare basquete se propõe a oportunizar para crianças e adolescentes na favela do Jacarezinho a partir do esporte, fazer com que elas consigam bolsa em colégios, que elas possam viajar e conhecer outros espaços. A gente tinha tudo para começar, mas a gente foi atravessado pela pandemia, né? E aí nesse contexto, nós pensamos em como amenizar as consequências do coronavírus aqui na favela do Jacarezinho. Então eu chamei a Bianca. E aí o Tiago, né, que também tem um outro projeto aqui no Jacarezinho, me chamou e falou, pô Bianca, vamos tentar ajudar uma galera, e aí quantas? Ah, vamos ver se a gente consegue umas 200 cestas, né? O Tiago e a Bianca se uniram para construir a campanha. A gente conseguiu formar o Jaca contra o Corona. Entendendo o contexto para as famílias da favela, né, que têm a dificuldade de fazer o home office, não conseguem fazer isolamento social, têm a sua renda afetada por conta da pandemia. E aí, inicialmente, para atender 200 famílias. Dessas 200, hoje, né, que a gente está no final de julho, né, meados de julho, a gente já atendeu mais de 2 mil famílias, né? E me convidaram para fazer parte também, cuidando das finanças da campanha, né? A gente entendendo como a gente aplicar os melhores recursos, captar os recursos, captar investimentos, para tornar toda a campanha possível. A gente buscou fazer essa rede com os projetos que já existem aqui. Várias instituições que já atuavam aqui, né, que já tinham um trabalho prévio. Então, a gente já tem o Jacaré Facilitador, o Lab Jaca. A gente tem também o Jacaré Basquete, que é um projeto que promove esporte, especial basquete na favela do Jacarezinho. E também o Nica Jacarezinho. Então, a gente tem entidades, organizações que atuam na área do esporte, na área da cultura, na área do lazer, da transformação social, do empreendedorismo. Essas pessoas juntas entenderam a necessidade, né, e a gente entende que hoje o Jacarezinho é uma favela que se situa quase na área central da cidade do Rio de Janeiro e ainda assim sobe com um processo de invisibilização, né? Uma pandemia que a gente tinha uma ideia de que ia durar, não sei, né, uma coisa muito incerta de uma, duas semanas e que não ia passar muito disso. E aí passa-se quase um mês e a perspectiva é de que não tem perspectiva de término. E aí, quando a gente fala de não ter perspectiva de término, e aí nós, né, e aí eu falo, eu encontro uma mulher que está se formando em geografia, uma mulher preta, favelada, que está se formando em geografia, entender que no Jacarezinho a gente tem um caso muito mais complexo e que pode agravar essa pandemia do Covid, né? É, hoje é a favela com maior nível de tuberculose no Rio de Janeiro, uma média quatro vezes superior à média da cidade, com índices que se aproximam, por exemplo, a países como Serra Leoa e Libéria. Então, assim, são índices de fato alarmantes. E a ideia inicial não só era garantir a segurança alimentar dessas famílias, mas era trazer mais informações, né, verídicas do que é o Covid, de como se proteger, de como tratar os sintomas, né? E aí a gente vive um momento de diversas fake news, né? Ai, vai usar vermifuga, vai usar cloroquina, e a galera acredita nisso, sabe? E como é que a gente pode trazer informações de qualidade e, de fato, proteger o Jacarezinho, né? Que já passa por esse abismo de desigualdade, né? Sendo o quarto pior IDH do Rio de Janeiro. E aí, bom, vamos conversar também com os agentes de saúde, né? E aí acabou que foi uma procura mútua, né? A gente procurou eles, mas eles também procuraram a gente para a gente tratar o Jaca contra o Corona enquanto um projeto de conscientização de saúde. A gente distribui cesta básica, mas a gente está aqui para passar informações sanitárias. As nossas ações contam com as agentes de saúde das clínicas do território, também contam com os residentes da Fiocruz, que passam todas as informações de como se prevenir, quais são os sintomas do Covid-19, qual o impacto que ele causa do nosso corpo, como é a transmissão, o contágio, como... Enfim, então, o nosso trabalho foi para além da distribuição de cesta básica, para além de assegurar essas famílias nesse quesito, né? A gente se preocupou muito em conscientizar também que, na verdade, acaba sendo a base para visitar o contágio maior da doença. Sou Mariana, sou trabalhadora da saúde, nutricionista de formação, e hoje eu faço residência em saúde da família, e o meu campo de prática é uma unidade básica de saúde que fica aqui no Jacarezinho. Então, a nossa aproximação da saúde com o coletivo, o Jacar contra o Corona, aconteceu no início da pandemia, do coronavírus, o pessoal teve lá na clínica, as minhas colegas da minha equipe, a gente tem uma equipe multiprofissional que conta com outras categorias, psicóloga, assistente social, educadora física, enfermeira, farmacêutica, dentista e eu. O pessoal entrou em contato com a gente e a gente foi articulando junto com o coletivo e junto com o território para apoiar essa ação do Jacar contra o Corona na entrega das cestas básicas. Meu nome é Everton Augusto, mais conhecido como Cicinho, sou agente social do consultório na rua, trabalho com pessoas em situação de rua, usuários de álcool e outras drogas. O meu papel é dar acesso a essas pessoas à saúde, não só à saúde, biopsicossocial. Muitas das vezes as pessoas são excluídas por não ter um documento, então muitas das vezes esse acesso é negado. E a minha função é estar direcionando e dando acesso a essas pessoas. Então esse trabalho também de mapeamento das famílias que nesse momento estão em maior vulnerabilidade, desde o início até agora, foi muito de um trabalho em conjunto, muito de um trabalho dos agentes comunitários em saúde que conhecem seu território por serem moradores também. E aí identificar essas famílias, quem está precisando mais nesse momento? Porque a gente sabe que muita gente precisa, porque a pandemia só está escancarando as desigualdades sociais, os determinantes sociais em saúde e o quanto é diferente ter coronavírus no Jacarezinho e tem outros territórios do Rio de Janeiro, que está escancarando as desigualdades em saúde e a desigualdade social dentro dos territórios. A ação de hoje, em parceria com o Jacare contra o Corona, é de grande valia. Até para as famílias que perderam suas coisas devido ao incêndio que teve há poucas semanas, esse território também é marcado pela violência. É no qual a gente tenta, com outras ações, ação social, biopsicossocial, também está tentando, de alguma forma, estar ajudando essas famílias. É para que elas consigam ter, lógico, dignidade e também um pouco mais de humanidade. O meu nome é Aline, eu sou moradora aqui do Jacarezinho, fui nascida e criada aqui. Eu também trabalho aqui na área, eu sou agente comunitário de saúde e eu atuo aqui no território onde eu moro. Meu trabalho na área da saúde aqui é um trabalho de vigilância, de acompanhamento das pessoas diabéticas, hipertensas, gestantes, tuberculosos, a gente faz todo esse acompanhamento e a gente pôde fazer essa parceria no qual a gente indica as famílias que a gente vê mais vulneráveis, porque a gente tem como saber, porque a gente tem um vínculo muito forte. O nosso trabalho de agente permite a gente criar um vínculo muito forte com as famílias. Então a gente conhece a maioria pelos nomes, sabe dos problemas, então a gente meio que faz essa triagem, na entrega das cestas, na entrega de fralda, dos kits, enfim. Com o nosso trabalho bem organizado, bem feito, bem conciso, a gente conseguiu impulsionar o projeto. A gente está há três meses atuando nesse projeto, e aí já mais de duas mil famílias atendidas, oito mil máscaras distribuídas, mais de quinhentos kits de higiene pessoal, distribuição de mil quentinhas. Conseguimos fazer contato, algumas parcerias com ONGs, com outros movimentos, com outros movimentos de favela, com a galera do Movimento Acaxias, com a galera do Frente CDD, com a galera da Rocinha Resiste. E a partir disso a gente conseguiu mais doações. Então a gente tem feito outros trabalhos, em parceria com outros projetos aqui do Jacarezinho, com a Clínica da Família, e também com outros coletivos de favela. A gente percebeu que a linha de frente hoje do Covid são os movimentos de favela. Então a galera do Alemão, da Rocinha, da CDD, que são nossos parceiros, a galera de Acari. Quando o Covid chegou aqui no Brasil, é a primeira pessoa que foi infectada pelo Covid-19, uma patroa, um homem branco em São Paulo, mas a primeira pessoa que morreu foi justamente uma empregada doméstica negra no interior do Rio de Janeiro. Esse primeiro caso é muito emblemático e revela algo muito sintomático da realidade social, do que seria o Covid-19, para além de uma questão de saúde, mas como as questões sociais, em especial as raciais, estariam atreladas às consequências. A gente costuma dizer que o Covid-19 não escolhe quem vai infectar, mas o Estado tem escolhido quem é que pode morrer. No trabalho do Jaca contra o Corona, a gente percebeu que os dados que eram apresentados sobre o território em relação ao Covid-19 não traduziam a realidade da favela. Os casos eram muito maiores, as subnotificações nem chegavam perto do que o governo divulgava. A gente aqui em contato com os próprios moradores atendendo, a gente tinha uma espécie de questionário para saber dos sintomas, saber das famílias, se conhecia alguém, alguém próximo teve, se infelizmente alguém veio a óbito. Então a gente viu que, na verdade, os dados não eram traduzidos, não era a realidade que estava sendo apresentada. Passado quase cinco meses pós-pandemia, a gente tem, pós-pandemia não, após o primeiro caso de Covid-19 no Brasil, a gente tem notado qual é a realidade social, qual é a dimensão racial da crise do coronavírus no Brasil. Essa dimensão tem uma cor, ela tem um gênero, ela tem uma localidade específica, um território específico, e a gente sabe quem são essas pessoas. São pessoas que, historicamente, sofrem com o processo de marginalização, de miserabilidade, de vulnerabilidade. São pessoas negras em sua maioria, e aí as pessoas, lembro que quando chegou Covid-19, falavam, ah, mas são só os idosos e as pessoas com comorbidade. E aí eu pergunto para as pessoas negras, quem é negro e não conhece uma tia, um tio, um primo, ou uma prima que não tem diabetes, que não tem hipertensão, que não tem uma série de doenças crônicas, comorbidades, que vem de um processo histórico de racismo, de um processo histórico que invisibiliza não só o nosso processo de viver de fato, mas um processo que, de fato, faz com que a gente esteja vivendo nas favelas não por escolha, mas pela falta dela, e faz com que a gente tenha, por exemplo, um tipo de alimentação que é extremamente precário, um tipo de alimentação que faz com que, por exemplo, adolescentes de 19, 21, 22 anos desenvolvem, por exemplo, hipertensão. Isso é muito reflexo do que é, de fato, o racismo, né? Durante o projeto eu tive a oportunidade de fazer uma palestra para o pessoal de Colômbia, para a Universidade de Colômbia, junto com alguns professores, isso deu uma demonstração internacional para o nosso projeto, né? Então, trouxe contatos muito legais de pessoas que doaram um dinheiro que pôde fazer com que a gente atendesse ainda mais famílias, mas para além disso, né? Que a gente consiga potencializar e mostrar o jacarezinho para além da violência, para além da marginalização, que normalmente já é demonstrada. Infelizmente, a gente está caminhando para o fim dessas atividades, né? E não porque as pessoas não precisam mais, mas porque, é isso, somos quatro jovens que trabalhamos e fizemos um trabalho voluntário e que é cansativo, né? A gente conversa muito sobre como essas ações do Jaca Contra o Corona impactaram a nossa vida pessoal e é isso, né? Eu vivi muitas crises de ansiedade, muitos momentos de muita tristeza, de choro, de não entender o que está acontecendo, né? E isso, com certeza, afeta também a nossa saúde física e sem falar da exposição que a gente sofre, né? É isso, a gente está na linha de frente, a gente está na rua e a gente tem caminhado por fim, não porque a gente não acha que deva continuar, mas porque a gente vê sentido em prosseguir outras atividades, né? E, principalmente, com essa reabertura da cidade em que eu posso dizer que é quase inútil o trabalho de conscientização que a gente faz quando as maiores figuras governamentais estão falando para a galera ir para a rua que não tem problema, que pode andar sem máscara, né? Então, esse é um pouco do trabalho, né? Então, o nosso trabalho aqui não é pretencioso, né? Ninguém tem a pretensão do fim de acabar com a fome, acabar com a falta de higiene, a falta de acesso à saúde, mas o mínimo que a gente tem conseguido é justamente minimizar esses impactos na favela do Jacarezinho. Como resultado desse trabalho de articulação, surgiu também o LabJaca. Um laboratório de dados, de comunicação, de narrativa na favela, o que é muito importante também. Tornar a nossa voz algo mais central e a potencialização da nossa narrativa mesmo. É um resultado incrível que a gente tem do Jaca contra o Corona que possibilitou a gente ter essa dimensão muito maior, apesar de, pelo menos eu, Mariana, já atuar no Jacarezinho com o Nica, era um trabalho muito pontual e o Jaca contra o Corona permitiu que a gente entendesse que o território tem muitas mais questões a serem tratadas, tem potências muito fortes a serem mostradas, sabe? Então, para além do Jaca contra o Corona, o LabJaca, assim, é um filho muito querido para a gente e eu espero que tenha muito sucesso aí pela frente, porque tem tudo para dar certo. Nós temos potências muito grandes aqui no Jacarezinho, a favela tem um território com muita capacidade de produção, geração de dados, pesquisa, informações, enfim, é o nosso, é um resultado incrível do trabalho, saiu feliz, a gente dá o fim à campanha, eu pelo menos saio mudada com uma outra perspectiva, uma outra noção, tanto de vida quanto do território, quanto de dados, enfim, de como as coisas são construídas, de como as coisas são transmitidas para a sociedade. a gente teve também conexões muito fortes, articulações dentro do território, enfim, eu acho que o resultado foi muito positivo para a gente.